O mês de outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E a mamografia é o principal exame para se detectar a doença no estágio inicial. Por isso, conversamos com a secretária de saúde de Piuí, Rosângela Guerra, que falou como é o funcionamento do exame pelo SUS. E eu estou aqui com a Rosângela Guerra, secretária municipal de saúde. Rosângela, ainda falando sobre o outubro rosa, as mulheres que precisarem fazer a mamografia, como que elas podem proceder? Qual é o número de mamografias que o SUS tem aí para todas as mulheres aqui do nosso município? Então, Roseli, a gente tem uma média, primeiro, as mulheres devem procurar seus PSFs e protocolar, ou vir aqui no SUS, protocolar os pedidos de exames, mamografia, ultrassom de mama. Isso depende do que o médico vai pedir. E aí, com isso, a gente vai colocando na demanda, que é uma média, mais ou menos, que a gente tem pelo SUS. A gente tem, mais ou menos, uma média de 110 mamografias por mês, é por sete municípios. Isso é o SUS. Então, o que é o SUS? É a PPI. Então, são 110 mamografias, divididos por sete municípios, que são Pinhuí, Doresópolis, Vaz Bonita, São Roque, Capitólio e Guapé. Pimenta também entra, eu esqueci. E a gente divide essas mamografias, mais ou menos, per capita. Essas mamografias não chegam nem ao que a gente tem que cumprir de meta do Buscando Vidas. Buscando Vidas é um programa que a gente tem no Hospital do Câncer, em Passos. E aí, a gente tem ainda as mamografias que a gente faz, que é a maioria, pelo consórcio. O que é o consórcio? É um consórcio público de saúde que a gente trabalha com prestação de serviços. Então, tudo que a gente faz, o município, a prefeitura paga, de acordo com a tabela. Que é feita a negociação com o consórcio. E assim, com isso a gente tem feito, a média que a gente tem que fazer do Buscando Vidas por mês de mamografia, são 115 mamografias. Só isso aí, você já vê, ultrapassou o que a gente tem pelo SUS mês por sete municípios. Então, a gente faz em média 170 mamografias mês. Mas dá para fazer isso aí, porque a gente tem que pensar que a gente tem um prestador de serviço, que é Pinho I, que é a Santa Casa, no caso a Odante, que faz essas mamografias para nós via consórcio. E é a demanda que eles dão conta de fazer, porque são os sete municípios também que eles fazem, né? Via consórcio também. E a gente vê, Roseli, que assim, dessas 170 mamografias que a gente marca por mês, média de 50 não vão. Entendeu? Então, assim, às vezes quando fala que minha mamografia está atrasada. Não. Nossa mamografia não está atrasada. A gente marca a agenda, né? De acordo com a cota. A gente agenda essa mamografia. E tem uma moça aqui, que é uma recepcionista, que ela liga, faz a ligação de acordo com o número do celular que está no protocolo. A gente liga, liga, não atende. Então, o que a gente faz? A gente separa essas mamografias e coloca outras no lugar. Isso a gente tem, às vezes, pessoas que atendem o telefone e que não vêm buscar. A gente aguarda mais ou menos de três a cinco dias antes e o que a gente faz? A gente coloca outro no lugar. Se não vêm buscar, a gente coloca outro no lugar. E a gente deixa separadas essas mamografias, porque essas pessoas vêm aqui reclamar, a gente sabe mostrar para essas pessoas o que está acontecendo. Por que não atendeu o telefone? Ou se, às vezes, a pessoa atendeu e não deixou o recado, às vezes, com fulano, beltrano, e as meninas anotam com quem comunicou. Então, assim, isso aí é uma coisa que me deixa muito preocupada e muito chateada. Porque eu penso o seguinte, tantas pessoas que querem fazer e, às vezes, ficam aguardando e a gente faz essa rotatividade de pessoas que não vêm, não dão satisfação. E também, fora essas pessoas que não vêm buscar, que não atendem celular, nós temos as pessoas que pegam as guias, que vão, que no dia do exame não comparecem. Isso aí é uma média de mais ou menos, por mês, mais ou menos, uma média de 20 pessoas que não vão. Aí a gente fica preocupado, por quê? A Odante reclama, o pessoal da Odante reclama e com razão, porque disponibilizou aquele horário para essas mulheres, às vezes, de pinhuí, e nesse dia faltou 15 pessoas. Nós tivemos um problema esse mês, infelizmente, ainda o mês de outubro, nós tivemos um problema da Odante não estar atendendo as mamografias devido a uma, parece que um problema que teve com a funcionária e que faz, que está grávida. Então, o que nós fizemos para a gente não passar o outubro sem fazer mamografia, que seria isso aí inadmissível, né? Nós fizemos o seguinte, nós agendamos em passos, então está indo média de um, dois ônibus por semana. E eu vou te falar uma coisa, você acredita que não falta ninguém? Assim, eu faço um apelo para a população, para essas mulheres, para esses homens que agendam a mamografia, ou que deixam o protocolo, fazem o protocolo aqui, deixam o pedido, fazem o protocolo, que atendem o celular, né? E se atenderem o celular, que tem o compromisso de estar agendando. Porque eu fico pensando, não é porque é SUS, não é porque é consórcio, não é porque é política pública de saúde, que eu falo assim, ah, depois eu vou lá e agendo. Não é por isso. Dá problema para a gente, por quê? As pessoas diminuem, por exemplo, eu vou marcar na Odante, Rosângela, vai acontecer isso, vão diminuir. Porque acaba ficando ocioso o funcionário, às vezes vai domingo, vai sábado, né? Para atender a nossa demanda e as pessoas, eles pagam por esses funcionários só hora extra. Então é complicado, sabe, Roseli? A gente fica, assim, preocupada com isso, né? Muito bem, a secretária falou também da importância do autoexame na prevenção da doença. Façam o autoexame, né? Procura, assim, se cuidar, né? E, a partir desse momento, estabeleça um mês. Não precisa de ser o outubro, Rosa. Outro dia eu falei que é importante a gente definir um mês, para a gente fazer, às vezes, procurar, assim, cuidar da gente, né? Durante o ano, essas mulheres de 40 a 59, faziam uma vez por ano essas mamografias. Quando você tem na família irmã, mãe que teve o câncer, essas mulheres devem preocupar, por exemplo, a faixa etária que a mãe teve com 30 anos. Então, com 30 anos, eu começo a fazer a mamografia. Por quê? Eu vou fazer uma prevenção. Agora, quando eu tenho um birrades 4, o que eu tenho que fazer que vem na mamografia? Essa mamografia, ela a gente encaminha esse paciente por Buscando Vidas, que é um programa que a gente tem no Hospital do Câncer, em Passos. Eles vão começar a avaliar essa paciente, né? Ver se é um câncer, o que tem que fazer, qual o tratamento que vai prosseguir. Se eu tenho birrades 3, eu vou repetir essa mamografia. Às vezes, eu tenho que fazer um ultrassom, né? Pra complementar. E eu vou repetir essa mamografia de 6 em 6 meses. E encaminho essas mães, essas mulheres, pra mastologista. Se eu tenho birrades 1 e 2, eu posso continuar acompanhando no PSF e vou fazer esse acompanhamento uma vez por ano. Se der birrades 0, o que a gente faz? A gente faz um ultrassom pra complementar, né? E depois, se necessário, a gente encaminha pra mastologista. Aqui a gente faz, a gente tem mastologista também pelo consórcio e a gente encaminha pra Passos, né? Que é o nosso mastologista que atendem. Para encerrar, Rosângela falou das políticas públicas de saúde em nossa região. Eu acho que tem muito ainda a melhorar, mas eu acho que nós aqui em Pinhuí e nossa micro região, a nossa região de saúde, que é sul de Minas, a gente só tem que agradecer. Porque se a gente fosse depender de 115 mamografias, 110 mamografias que a gente faz, SUS, aí poderia falar assim, nossa, é muito pouca, né? É muito pouco mesmo, né? Pela demanda que a gente tem. Mas a gente tem um consórcio, entendeu? Então, acho que a gente tá muito bem em relação a isso. Eu acho que, assim, é muito difícil um município, né? Nossa micro região, nosso regional, nossa região de saúde, que é o sul de Minas, falar alguma coisa. Não acho que não fica a desejar. Não fica. Quando você vê um norte de Minas que às vezes viaja 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros para fazer uma mamografia. Aqui nós não temos isso. Se a gente tem que melhorar, a gente procura melhorar. Mas eu acho que a gente é aqui em Pinhuí e na nossa região a gente não pode falar, não.